Capítulo 91 O Livro Mais Interessante Tanto adultos como jovens negligenciam a Bíblia. Não fazem dela a base para seu estudo, a regra de sua vida. Especialmente os jovens são culpados dessa negligência. Muitos deles encontram tempo para ler outros livros, mas o livro que indica o caminho para a vida eterna não é estudado diariamente. Histórias inúteis são lidas com atenção, enquanto a Bíblia é negligenciada. Esse livro é nosso guia para uma vida mais elevada e mais santa. Os jovens a considerariam o livro mais interessante que já leram, se a imaginação não estivesse pervertida pela leitura de histórias fictícias. As mentes jovens não conseguem atingir um desenvolvimento mais nobre quando negligenciam a mais elevada fonte de sabedoria, a Palavra de Deus. O fato de estarmos num mundo de Deus, na presença do Criador, de termos sido feitos à sua semelhança, o fato de que Ele nos guarda, nos ama e cuida de nós, são maravilhosos temas para se pensar e conduzem a mente a campos de meditação amplos e elevados. Aquele que abre a mente e o coração a temas como esses nunca se satisfará com assuntos triviais e sensacionalistas. A importância de buscar um conhecimento completo das Escrituras dificilmente pode ser avaliada. Inspirada por Deus, capaz de nos dar a sabedoria que leva à salvação, tornando o servo de Deus completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, a Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Não devemos nos satisfazer com o conhecimento superficial, mas buscar aprender o significado completo das palavras de verdade, beber profundamente do Espírito das Sagradas Escrituras. O retrato do pecado Seria melhor que os jovens nunca lessem livros sobre assuntos sensacionalistas, publicados e divulgados com o fim de ganhar dinheiro. Há uma fascinação satânica em tais livros. A revoltante relação de crimes e atrocidades tem um poder fascinante sobre muitos, estimulando-os a pensar no que podem fazer no sentido de obter fama, mesmo através de ações cruéis. As perversidades, crueldades, práticas imorais retratadas em alguns desses escritos estritamente históricos têm agido como fermento em muitas mentes, induzindo-as a cometer atos semelhantes. Livros que descrevem as práticas satânicas de seres humanos estão fazendo propaganda do mal. Não é necessário deter-nos nesses pontos horríveis, e ninguém que acredita na verdade para esse tempo deve ter participação em perpetuar a lembrança dos mesmos. Quando o intelecto é alimentado e estimulado por esse alimento depravado, os pensamentos se tornam impuros e sensuais. se tornam desmalade e quando esperam pensamentos se tornam os pedigços. Vamos lá.